A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o presidente da FIFA, Joseph Blatter, no Palácio do Planalto. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o ex-jogadores Pelé e Ronaldo também participaram do encontro. Na reunião, a presidenta reafirmou as garantias assumidas pelo governo brasileiro para a realização da Copa do Mundo de 2014. A reunião durou pouco mais de uma hora. Estavam presentes, além da presidenta Dilma Rousseff e do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o embaixador da Copa do Mundo de 2014, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e Ronaldo Nazário, o fenômeno, que faz parte do comitê organizador local do evento. Em entrevista à imprensa, todos disseram que deixaram a reunião satisfeitos, especialmente porque o governo brasileiro assegurou que as garantias assumidas com a FIFA estão mantidas. A reunião com a presidente Dilma foi uma reunião construtiva, uma reunião de trabalho, de reafirmação do objetivo comum do Brasil, da FIFA, do comitê organizador local, de realizarmos uma grande Copa do Mundo, de trabalharmos em harmonia, em cooperação. O governo brasileiro é empenhado em cumprir as suas responsabilidades e os seus compromissos para que a Copa do Mundo se constitua no êxito para o mundo e para o Brasil. Joseph Blatter disse que o momento é para estreitar os laços para realizar a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Afinal, o Brasil, segundo ele, é um país que respira futebol e é pentacampeão. Já o embaixador da Copa, Pelé, falou que o encontro também serviu para solucionar pendências. Eu pedi para que ele fizesse o esforço de fazer essa reunião com a nossa presidente, com o nosso ministro do esporte, para resolver todos os problemas das dúvidas e os maus entendidos que estava havendo antes da Copa do Mundo. Graças a Deus, eu acho que daqui para frente nós vamos caminhar em harmonia, sem nenhuma confusão e eu tenho certeza que nós vamos ter a melhor Copa do Mundo de todos os tempos aqui no Brasil. Ronaldo está confiante do sucesso do evento. Para o comitê local, a gente ganhou, mais uma vez, a garantia de grande empenho do governo federal. E como eu venho sempre dizendo, não tenho a menor dúvida de que faremos e entregaremos o maior evento de todos os tempos aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.